Olha aí pessoal, Paraíso Tocantins, a fila de caminhões só aumenta, movimentos crescendo a cada instante, a fila do posto de gasolina aqui próximo já está tomando a pista da BR-153 e não tem previsão para liberação não, de acordo com os organizadores a cada 20 minutos a pista é fechada completamente e em seguida libera para ônibus e carros de passeio, em toda cidade são grandes as filas em busca de combustível. né, tá bom? Ok. 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 Ok.